Neste vídeo, você vai conhecer quais as infrações do basquete. As infrações são regras quebradas que resultam em perda da posse de bola para o time que a cometer. Durante uma partida, o árbitro pode marcar diferentes infrações. O primeiro tipo é a saída de bola. Quando o jogador com a bola pisa na linha ou fora das linhas que marcam o limite de quadra, o árbitro marca um arremesso lateral. Se a bola não tocar no chão fora de quadra, o jogador pode recuperá-la dando um pulo de modo que ela permaneça no ar até voltar para dentro da quadra. O segundo tipo de infração são as duas saídas. Ela é marcada quando o jogador para de driblar para depois retomar esse movimento. Para evitá-la, o jogador deve passar a bola ou tentar um chute depois de bater a bola. O terceiro tipo de infração é carregar a bola. Ela é marcada quando o jogador segura ou pega a bola por baixo. Para evitá-la, o jogador deve controlar a bola usando a parte superior ou lateral dela. O quarto tipo de infração é voltar a bola atrás da linha intermediária. Ela é marcada quando uma equipe que está com a posse de bola na quadra de ataque volta à quadra de defesa. A bola está na quadra de ataque quando ela atravessa a linha intermediária. O quinto tipo de infração é encostar o pé na bola. No basquete não é permitido encostar o pé na bola intencionalmente. Mas se a bola encostar no pé de um jogador sem que haja intenção, o árbitro pode deixar o jogo continuar. Você agora conhece as principais infrações do basquete, à exceção das infrações de tempo e andar com a bola. Para aprender a evitá-las, veja os vídeos andar com a bola e infrações de tempo. Todas as infrações marcadas pelo árbitro são punidas com a sessão da posse de bola para a equipe adversária. Ela é feita como forma de lateral cobrado próxima à área da infração. Agora é com você!